Sinto que foste cedo demais Quando tu foste eu só tinha 10 Nem tenho idade para saber que a vida É sempre vivida não sobe e desce Enquanto viveste foste o meu pai Quando morrestes eu morri também Hoje bato a saudade e vejo a tristeza Estampada na cara da minha mãe Velhota cabeça para cima Que tudo o que passa te ensina E já me ensinaram A morte é das poucas certezas na vida Por isso não chores que ainda cá estamos E estamos com força Há dias piores mas são esses dias que nos fazem Pessoas com fome para virar o mundo Gano e cabeça para vir comer tudo O velho foi só era o miúdo No meio do azar eu até fui sortudo Porque eu dei a volta por cima E eles pagam para me ver em cena Senti o sabor do estrelato Tu já não viste viraste uma estrela Dizem que o céu é gigante Eu vou tentar ser maior Já vi que a fenda não sara Mas hoje tenha clara Que foi o melhor que a vida me deu E eu sei Que só quando fui pai É que dei razão à minha mão O nunca mais é muito tempo Mas eu nunca mais te vejo Dizem nunca digas nunca Mas eu nunca mais te vejo O nunca mais é muito tempo Mas eu nunca mais te vejo E dava a minha vida toda Para ter o que já não tenho Nunca mais é muito tempo Mas eu nunca mais te vejo Dizem nunca Digas nunca mas eu nunca mais te vejo Nunca mais é muito tempo Mas eu nunca mais te vejo E dava a minha vida toda Para ter o que já não tenho Fui uma criança feliz Tive o que podia Não tive o que quis Mas enquanto cresci Não tinha mudei um bocado E fiz o que fiz Tu foste em 2003 Hoje eu faço 10 mil o quarto Mas até fazer o que faço Não tínhamos nada Éramos quatro Sem nada no prato Rendas em atraso Quem fala hoje Ontem não estava lá Que era a bruna comigo A velha do lado Haja saúde Para o resto eu estou cá E nem o trabalho Acete, acete Eu hei de gravar meu nome no céu Porque eu só quero aquilo que é meu Eu não quero voltar para o banco do réu E eu espero que te deixes com orgulho O homem que sou E o neto que fui Não sou mentiroso Sou de carne e osso Os homens falham E eu já falhei muito O teu puto teve o país na mão Sem se vender e sem nada assinado Aos 27 fiz mais de um milhão E nunca me viste em cima do palco Mas eu sou grato Muito obrigado meu velho Por tudo que tu me ensinaste Dinheiro não havia Mas sabedoria Foi o melhor que tu me deixaste Coisas que lamento Ficam para trás mas eu penso Na vida nunca Digas nunca Ou nunca mais É muito tempo O nunca mais É muito tempo Mas eu nunca mais te vejo Dizem nunca Digas nunca Mas eu nunca mais te vejo Nunca mais É muito tempo Mas eu nunca mais te vejo E dava a minha vida toda Para ter o que já não tenho Nunca mais É muito tempo Mas eu nunca mais te vejo Dizem nunca Digas nunca Mas eu nunca mais te vejo Nunca mais é muito tempo Mas eu nunca mais te vejo E dava a minha vida toda Para ter o que já não tenho E aí Obrigado.